A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL VERATIL A CIDADE NO BRASIL 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 Sensacional o passe Vem coisa boa por aí O lance está parado Marcado impedimento Uma jogada sensacional Pena que existe a regra do impedimento Que acabou com a festa Kirikesh Vai tentar levar o time para o ataque Olha que lançamento ele fez Que maravilha de jogada está acontecendo ali Quase tirou a bola do estádio Fez o passe por entre os zagueiros Limpou a área ali atrás Veratti Esturaro Está certo, está certo Pelo chão dificulta a defesa Essa saiu, perdeu uma boa chance Ele fez tudo certinho Até a finalização que não foi boa Ele trata a bola com muito carinho Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Está encerrado o primeiro tempo da semifinal Jogar mais simples Mais objetivo Com mais velocidade Não necessariamente com mais pressa Dá para mudar essa história para a equipe no segundo tempo Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal, já tem jogo no segundo tempo Não foi um bom primeiro tempo Vai ter de se virar para tentar virar o jogo E tomar cuidado para não levar mais gols no contratado Ele até que pensou bem na jogada Mas a execução não foi boa não A intenção foi ótima Mas na prática Errou Ela foi para fora Agora tem jogo É outra história Depois da parada do intervalo Ali não tem jeito Ele é uma parede amigo Fez uma falta ali É bem perigosa Fez uma falta ali Fez uma falta ali Essa aí vai pra dentro da área. E ele chega pra fazer o corte. Rugani tira a bola da defesa de qualquer jeito. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Veratti lançou pra frente. Acabou com a festa do ataque. Meu Deus, tentou o mais difícil e errou. E agora? Marquísio. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Desfachou lá pra frente. Opa! Que belo lançamento. Esturaram. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Colocou a bola na frente. O time até que se sai bem na defesa. Mas do meio pra frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Desta posição é pra bater direto no gol. A falta é muito perigosa. Dá pra sentir o cheiro do gol de empate. Chegou pra isolar a bola. Que tava passeando ali pela defesa. Foi dali mesmo. Lá pra dentro da área perigosa. Que bolaça! Pode ir com tudo. Tá valendo. Um gol pra esquentar ainda mais o jogo. O time já parecia batido, mas acabou encontrando forças. Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Rugani. Meteu o bico nela. Lá pra frente. Pádio. Lá vem a bola. Cruzamento oncoroso agora, hein? Que beleza. Melhor esquecer. Ele se apavorou e se livrou da bola, né? Um passe rasteirinho. Beleza. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Isso que é timing. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola. E acabou salvando o time. Fez o passe por entre os zagueiros. Mandou a bomba. Essa é perigosa. Boa noite. Ele se apavorou. O foi. 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 Por cima, subiu! Doooool! Pra aliviar o coração da galera! Esse foi para esfriar de vez o adversário! Um escanteio na medida, ele meteu a cabeça com categoria! Você quer ver uma cabeçada perfeita? É, olha a frieza que o cara teve para marcar o gol! Eles conseguiram um gol de vantagem! O time mais uma vez mostrou confiança! É por isso que estão indo tão bem! Está certo! Está certo pelo chão, dificulta a defesa! Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo! A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol! E agora, grande chance para ele! Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo! Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu! Ele conseguiu! Ele consegue afastar a bola na hora certa! Olha a bola! Olha ela lá! Olha ela lá! Olha ela lá! Bem-vindo na primeira área! Para mim a falta foi bem clara! Tomou a bola na hora certa! Olha aí! Olha! Uma grande chance agora! Gol! Para incendiar o jogo! O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar o empate! Que beleza! O goleiro soltou a bola! Em tudo na vida você precisa ter sorte! Ainda mais o goleador! Essa sobrou para ele e ele guardou! Opa! Tem movimentação ali no banco de reservas! Parece que nós vamos ter alguma substituição! Opa! Empataram a disputa nos últimos minutos! Meteu a bola para o cara correr! Ele tem uma ótima oportunidade! Dá para bater! Mandou de longe para a área! Termina o tempo regulamentar de 90 minutos! E a partida agora segue empatada! Vamos para a prorrogação! É o típico jogo que o árbitro poderia chamar os capitães antes dos 45 e falar Ninguém quer mais nada! Vamos acabar o jogo! Fim de jogo! Com este resultado partimos para uma prorrogação! Mais um apito inicial desta vez da prorrogação! Olha só! Alguns jogadores parecem exaustos! Dá uma olhada só! Vai ser necessário usar aquela energia extra para que ambas as equipes busquem a vitória! Recoou para o goleiro! Não gosto dessas coisas aí não! Sensacional passe! Vem coisa boa por aí! Fez o passe por entre os zagueiros! É só tiro de meta! A Itália está com a defesa bem compactada! E tem de estar Milton! Cada vez mais no futebol! Você não pode deixar brecha à frente e atrás e também entre as linhas! É um jeito para evitar gol! Ah, sim! Sem dúvida! Voltando! Fui por aqui! Cuadra! Vem! 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 Agora é com o Bonulte! Sensacional passe! Vem! Coisa boa por aí. Chama a polícia que o cara está sendo perseguido. Não tem impedimento. Segue o jogo. Ficou com ele no rebote. Conseguiu chutar, mas acabou errando. O placar deve ter deixado o cara tenso. É um lance para ele perder. Tenta de cabeça. Gol! Para pôr mais fogo no jogo. Que bela virada. O jogo pega fogo. O cruzamento foi excelente. Ele aproveitou. Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Eles agora ganham por um gol. Chiellini. Abriu tudo na direita. Pádio. Juiz apita. Tiro livre direto. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Bola para dentro da área. A pita ao árbitro. Termina a primeira etapa da prorrogação. As duas equipes ainda têm pernas. Quem tiver um pouquinho mais de coração pode definir a parada. E o tomor fica cansado. Esses são verdadeiros heróis que estão em campo. Perdeu o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio. Um passe rasteirinho. Beleza. Olha aí. Uma grande chance agora. Bateu na bola. Ele perdeu a chance de acabar com o jogo. Se ele tivesse feito o gol era outra história. A vantagem no confronto teria aumentado. Verratti. O que for? 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 Verratti. A intenção foi boa. Não caprichou no passo e errou. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe Que espetáculo de lançamento Não conseguiu fazer a bola passar por ali Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola Fez o passe por entre os zagueiros Ali no meio da área não tinha ninguém O juiz está marcando a falta O juiz não exibe o cartão Prefere apenas a conversa E agora está marcado, é um tiro livre direto pra ele Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário Lá vai ela pela lateral Bateu pra frente Estava bem ali, tomou a bola Se ela tivesse chegado ao seu destino Seria uma belíssima jogada, mas não deu Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio Bateu Que belo lançamento Não há tempo para mais nada Fim de jogo É uma grande festa para a torcida O time já está na final Agora é tudo ou nada Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro Mais uma final emocionante Com uma grande vitória E uma merecida classificação Conheita Com uma grande vitória E uma Frankenha E aí Se você faz O que você gostaria Que папa Empe mateix a controller O que é... Conheita Angir Empe Dennis Lula Como estão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto